Ontem pela Copa do Brasil, o Coxa venceu o Atlético Goianiense e aumentou a série de vitórias consecutivas para 16. Um recorde histórico do clube. Logo no início do jogo, o Coritiba mostrou o porquê tem sido sempre destaque aqui no Ego. Anderson Aquino pro Coritiba. O chute sai um fraco, mas ele tirou completamente do alcance do goleiro Márcio. Anderson Aquino. O Coxa podia até levar o empate, mas foi pra frente pra fazer mais um. Bill aproveitou a bobeada da zaga, chutou mal, mas Anderson Aquino tava lá pra conferir. Com calma, ele dominou e tocou no canto pra fazer 2x0 o Coritiba. O Atlético Goianiense ainda tentou reagir. José Al chutou cruzado de fora da área, a bola desviou e matou o goleiro Edson Bastos. 2x1. Mas o Coritiba do técnico Marcelo Oliveira, além de efetivo, joga bonito, buscando sempre o gol. E quem procura, acha. É o Anderson Ribeira do Coxa. Fliquida de venda a fatura aqui no alto da grana, mas que bola pra ele, ele, o goleiro. Que frieza na remade, olha só. Placar final, Coritiba invencível e classificado 3. Atlético Goianiense 1. Atlético Goianiense 1.